Ai pai, sério, assim eu tava pensando em ter um quarto carro e também eu quero ter mais decorações no meu quarto e também eu acho que eu vou querer 10 mil na conta hoje Oh filha, tudo isso? É claro filhinha do coração, o papai vai providenciar tudo É, astolfo Oh, com licença aqui senhor presidente, estou chegando, tudo certo? Oh, tudo certo, faço um pix de 10 mil para minha filha Com certeza, só um momentinho, aqui, peraí, 10 mil? Isso, 10 mil, pode ser até mais Tá, é 15 mil então, prontinho Senhor presidente, hoje nós temos uma campanha para fazer, né, o senhor e assim, se você levasse a Alicia também para a campanha ia ser bem interessante, sabe e então vai ser mais ou menos umas 1 hora da tarde, né Agora é meio dia, vocês estão almoçando, então acompanha daqui a pouco Ok, e você quer participar da minha campanha, filha? Pode ser pai Então tá bom, pode marcar aí astolfo, tá? A reunião da nossa campanha Olha, eu espero muito que eu seja presidente novamente porque eu quero trazer muitas melhorias para a Brookhaven Ah, com certeza, Beto Ah, quer dizer, senhor presidente Bom, está tudo marcado, tá bom? Então, hoje ainda também tem uma reunião lá na prefeitura Acho que teremos de ir de helicóptero Ótimo, providencie tudo, deixe tudo pronto, ok? E chame a imprensa, todo mundo Eu quero todas as imprensas do mundo Mídia, da internet, de tudo, tá? Ok, já estou preparando tudo Com licença, senhor presidente Grato, grato Olha, Alicia, com certeza essa reeleição vai ser minha Ai, ai, vamos ganhar muito dinheiro ainda, minha filha E vamos ajudar o próximo É verdade, a gente vai poder ganhar milhões, né, pai? Com certeza Vamos para o helicóptero, minha filha Vamos Vamos, senhor, já estou esperando Vamos? Vamos Vamos Tudo certo, senhores, vamos? Vamos Obrigado, Astolfo Vamos lá, minha filha Que vai começar aqui a imprensa logo para a gente falar Venha Vamos Caros eleitores de Brookhaven Eu sou o Beto, vosso presidente E venho aqui conversar com vocês Para a minha próxima reeleição Eu espero que todos vocês votem em mim Porque eu vou garantir uma melhor educação Bastante escolas Lanches grátis também, viu, gente? Lanches de qualidade Hospitais Segurança Vou fazer um parque aquático maior Parque de diversão E muitas coisas bem legais aqui em Brookhaven Então, vote Beto para presidente É isso mesmo Vote Beto para presidente Ok, ok Obrigado a todos Corta Perfeito, filha Muito obrigado Enfim Pode ir para fazer os seus afazeres Que o papai vai trabalhar muito agora Tá bom, então, pai Então eu vou indo para casa Em algum lugar aí, tá? Tá bom Tome cuidado, viu Não fique até tarde na rua Porque é perigoso Você é a filha do presidente E você não pode ficar por aí Tá bom, então, pai Tchau Tchau, filha Minha Nossa Senhora Mudança realmente Dá muito trabalho Muita canseira, né? Mas tudo bem Essa daqui é a última caixa Ainda bem Porque eu já tô um pouco cansada E olha Minha casa tá perfeitinha Meus móveis estão aqui Alguns nem precisei comprar Porque já estava nessa casa, né? Bom Eu resolvi me mudar aqui Para Brookhaven Porque Aqui tá muito bom, sabe? O presidente daqui é legal Fiquei sabendo até agora Que, bom Ele tá Sendo reeleito de novo E as pessoas gostam bastante dele Acho que, se eu não me engano O nome dele é Beto, né? Acho que ele tem até uma filha Pelo que eu fiquei sabendo Por cima, né? Mas, bom Parece que aqui é bem governado E tudo mais Então, bom Um lugar que é super bom, né? E, tipo assim O presidente Ele governa o país inteiro Só que essa cidade aqui É onde ele mora Ou seja Eu acho que ele dá Um pouco mais de atenção pra cá Então, pra mim Tá perfeito, sabe? E, bom Eu tô um pouco receosa Porque eu não sei como Que as coisas funcionam Aqui ainda Mas, enfim Deixa eu pegar meu celular Porque eu acho Que hoje teve Uma campanha dele, né? Vamos ver o que ele colocou Aí nessa campanha Bom Parece que aqui Ele falou que vai colocar Vai investir mais na educação Que é muito importante Também vai colocar Novas diversões Bom Eu acho que talvez Eu vote nele, né? Enfim Olha Tô sem amigos Aqui em Brookhaven ainda Mas, tudo bem Não tem problema Acho que, amigos A gente vai conquistando Ao longo do tempo Inclusive, hoje mesmo Eu tava, tipo Querendo ir no Starbucks Porque, bom Falaram que o Starbucks Daqui de Brookhaven É um dos melhores que tem Então eu vou lá Dar uma passadinha E olha Não sei, não Mas aquela casa aqui Parece do presidente, né? E, ó Parece que tem alguém ali em cima Bom Não sei, né? Tem até um helicóptero ali Eu não vou ficar olhando muito Pra casa das pessoas, não Porque é meio feio, né? Vou deixar pra lá Vai no Starbucks mesmo Mas se essa for a casa do presidente Olha Meu Deus Que casão Eles devem ser ricos Com certeza, né? Óbvio Bom Terminei aqui de decorar meu quarto E olha como é que ele ficou, né? Com as maquiagens novas Que eu comprei E também com o novo espelho Que eu comprei Porque só tinha um, né? Então, bom Ficou exatamente assim Com a estrela na porta, né? Pra dizer que eu sou uma estrela Então, bom Sério Essa vista aqui tá tão boa E o dia tá tão quente hoje Sério Eu tava com vontade de ir no Starbucks Será que eu vou? Bom Eu vou lá, né? Com o meu carrão Então, eu vou lá pra baixo Escolher qual carro que eu vou hoje Bom Tô chegando aqui, né? Ai Bom Eu vou sozinha mesmo, né? Porque eu não tenho muitos amigos E também eu nem preciso tanto, né? Porque assim Eu sou filha do presidente Então Deixa eu ver qual carro Eu vou escolher O Royce Royce Como sempre Meu pai também tem Então, bom Eu vou escolher o Royce Royce mesmo Porque é o mais caro que eu tenho Oi, moça Tudo bem? É Eu vou querer um frappuccino de morango Por favor Ah, é pra já É claro, tá? Fica aí 15 reais Tá? Pera aí Deixa eu pegar aqui Prontinho Aqui pra você Viu, garota? Aqui Muito obrigada Deixa eu pagar aqui Prontinho, moça Obrigada Próximo Alicia Oi, oi Oi, você vai querer o que mesmo? Esqueci O de sempre, né? Oxi O milkshake de morango Ah, o frappuccino de morango É 15 reais, tá? Não, obrigada Eu não vou pagar Menina Com licença Você precisa pagar Tal que você consome Como assim? Você quer não pagar as coisas? É, porque eu quero tudo Do que eu quero Eu sou a filha do presidente Ah, então você é a Alicia, né? A filha do presidente Sim Ah, entendi Mas, Alicia Você precisa pagar, né? Porque você é filha do presidente Que você não paga nada, né? Ah, assim Eu não vou pagar Porque eu não tô com vontade Também hoje eu tenho Pouco dinheiro do que antes, né? Eu só tenho Um que andei Dez mil na conta pra hoje É, mas o milkshake É que custa 15? Ah, bom Não tem problema não, viu? Fica na conta do presidente Ah, tá Tudo bem Ele que paga Se ele quiser Ah, entendi, Alicia Bom, meu nome é Marina, né? Pra se apresentar pra você Hum, meu nome é Alicia Como você já conhece É, já conheço sim Olha, eu me mudei aqui pra Brookhaven E falou que Bom, muita gente falou pra mim Que seu pai é um bom presidente Sabe? Sim, é claro Ele é um bom presidente E sempre vai ficar aqui E é melhor você votar nele, viu? Porque ele é muito bom aqui E ele sempre faz melhorias Ah, entendi Ah, tá bom Eu acho que eu vou votar nele sim, sabe? Ainda tô vendo Hum, vai votar sim, tá? É bom Eu vou sentar ali Com licença Ah, tá Meu Deus do céu Olha, não sei não Mas essa menina parece se achar muito Só por ser filha do presidente, né? Bom Eu tô achando isso um pouco, sabe? Demais Ela não quis nem pagar Um negócio que custa só 15 reais Sendo que eu vi que ela tem um helicóptero na casa dela, né? Eu acho que é a casa dela Enfim Eu vou tentar falar com ela, né? Porque, bom Eu não tenho nenhum amigo aqui em Brookhaven E parece que ela também não quer muito ser minha amiga Mas eu preciso tentar E não é porque ela é filha do presidente, né? Que eu vou tentar ser amiga dela Mas ela parece ser uma pessoa boa, né? Sem todo esse dinheiro Vamos tentar, né? Alicia Assim Oi Você tem muitos amigos aqui? Ah, não muito No máximo eu só tenho nenhum Ah, só não tenho nenhum? Ah, bom Eu também não tenho nenhum aqui em Brookhaven, né? A gente pode ser amigas até Hum, não sei, viu? Porque assim eu sou rica Milionária, bilionária, sabe? Ah, e o que que tem? Uma coisa a ver com a outra? A gente pode ser amigas Eu não sou rica nem nada Eu tenho uma vida estável Eu tenho dinheiro Eu tenho carro Eu tenho uma casa Tá bom, né? Bom Assim, né? Não sei Porque eu tenho três carros Cinco contando com um do meu pai, né? Com os dois do meu pai E, bom Daqui a pouco eu vou ter mais um carro E também tem um helicóptero na minha casa E minha casa é tipo uma mansão Ai, sério? Nossa Eu acho que eu sei onde é a sua casa Porque eu moro pertinho É uma casa com um helicóptero branco, né? Sim, exatamente Então, bom Assim, não tem como competir Mas pode ser que a gente pode ser amigas, viu? Tá, tudo bem Eu adoraria ser sua amiga, sabe, Alicia? Eu acho que a gente tem muito a ver uma com a outra, né? Sem ser essas coisas de dinheiro Porque, bom Eu não tenho muito É, percebi Então, bom Eu vou te levar hoje pra minha casa Pra você conhecer Como é que é a riqueza Ah, tá bom Então Que horas? É, agora mesmo Ah, tá Vamos com o meu carro, então Ah, não, né? Ah, eu tenho que ir com o seu? Você pode ir com o seu Mas você deixa na sua casa Ah, por que? Eu não posso entrar com o meu carro na sua casa? Mas é claro que não, né? Olha o seu carro Meu Deus do céu Mas o meu carro é um Mini Cooper Não dá É muito inferior aos meus Então é melhor você deixar o seu na sua casa Aí eu te busco, tá? Ou você vai na minha casa Já que a gente mora perto Tchau Ah, ei, Alicia Meu Deus É, ela realmente se acha, viu? Se acha demais Não sei se essa amizade vai dar certo, né? Essa amizade aí Sei não Mas tudo bem Eu vou ir pra casa dela mesmo, né? Vou deixar meu carro aqui Eu acho que eu vou ir até a pé Porque até ela vir me buscar aqui Vai demorar muito Mas enfim Vamos ver, né? O que vai dar isso daí Alicia, Alicia Cheguei, cheguei Vim a pé Ah, que demora, né? É, você falou que ia me buscar Uou Meu Deus Tudo aqui, tudo em seus carros? Sim Irmão Olha, meu pai chegou Seu pai Meu Deus O presidente Olha, não fica pulando não Porque aqui é de elegância Ah, tá Desculpa É, meu Deus Cadê o presidente? Cadê o presidente? Calma Vou te mostrar toda a garagem Olha o tamanho dessa garagem Meu Deus Isso daqui É, ó Sem brincadeira, Alicia É o tamanho da minha casa inteira É sério? Nossa Meu Deus do céu Acho que o tamanho dessa casa Deve ser por aqui, né? É, minha casa é lá embaixo mesmo Meu Deus, seu pai tem um Tesla novo Aham, pois é O dele é mais caro do que os meus Mas pelo menos eu tenho 3K Ah, entendi Nossa E logo, logo terei 4 Cadê seu pai? Cadê seu pai? Eu sou muito fã dele Mentira, eu não sou muito fã dele Mas é muito legal ver um presidente de perto, né? É verdade Ah, tá Tudo bem Vamos lá Pai Eu conheci uma menina Oi, presidente Deixa eu só dar o tchau aqui Eu tô numa ligação importante, tá? Um momento Ah, tá Ok Ah, ok Tá Amanhã veremos esse protocolo Obrigado Tchau, tchau É, olá Oi, presidente Beto Eu sou a Marina Ah, oi Marina Você é a nova amiga da minha filha É, sou sim Ah, que bom A gente pode até ser, amiga A gente tá se conhecendo ainda Presidente, sua casa é maravilhosa E eu adorei tudo que você falou na campanha Ah, que bom, viu? Eu quero melhorar mesmo a vida do pessoal aqui de Brookhaven Vocês são muito importantes pra mim Aliás, eu também moro aqui Então eu tenho que deixar muito bom e perfeito Então fale para os seus pais votarem em mim, viu? Ah, tá bom, tá bom É verdade Você vai fazer isso no mundo todo, né? Quer dizer, no mundo não No país inteiro É claro Colos e bastante coisas, assim, de diversão, né? Com certeza E segurança Que é o principal Tira uma foto comigo aí Ah, ah, tá X X Tira aí também comigo X X Bom, é Fiquem bem à vontade aí, tá? Que eu vou lá pra cima Que eu tenho coisas a fazer Tá bom Eu preciso responder e-mail, tá? Dos eleitores E preciso falar com a mídia Tchau, para meninas O seu quarto é aqui embaixo, lembra? Eu sei, filha Mas eu vou lá Que eu preciso de silêncio Vocês estão falando alto Com licença Tá bom Ah, tá, tchau Nossa, seu pai é muito legal mesmo Nossa, 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 nossa Tá, mãe, por favor Elegância Você tá na minha casa Ah, tá, tudo bem Bom, você viu, né? Que só, tipo, essa parte aqui de baixo Ela só custa, o quê? Um bilhão Ah, sério? Aham, um bilhão E também, né? Porque eu sou filha do presidente Então, assim, eu tenho que ter todo esse dinheiro, né? Na minha casa E, bom, no máximo aí tem uns 3 bilhões aqui na minha casa Ah, nossa, muita coisa É Vamos olhar tudo Meu Deus, tudo aqui é a cozinha Meu Deus Sim, a cozinha E olha esse sofá aqui Esse sofá aqui já custou 500 mil E também, né? Eu sou filha do presidente Ah, é Eu já entendi que você é filha do presidente, né, Alice? Eu já sei É, eu sei Mas olha essa vista aqui, que linda E dá pra cá Olha o êxito Meu Deus Tchibu Não, Marina Isso custa caro Agora eu vou ter que trocar Como assim? Eu vou ter que trocar Eu só pulei Eu tô limpa Ah, limpa Meu Deus, helicóptero Não entra Eu nunca me desce Não Marina Marina, desce Me ajuda Como que desce? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Desce Calma, tô descendo Tô descendo Meu Deus do céu, amiga Desculpa Marina É melhor você não pegar Olha o que você fez, Marina Olha, é melhor você não encostar mais nele, tá? Tá bom, desculpa É o que eu fiquei muito empolgada É desculpa mesmo Você não pode pegar as coisas assim dos outros E principalmente do presidente, da filha do presidente É verdade, você tem razão Vamos trollar seu pai Olha ele Não Ah, tá bom Nossa, você é muito chata Tá Chata? Chata é você Nossa, tá bom, né? Bom, eu posso ir no banheiro? Ah, tá O banheiro é por aqui Ah, por aqui? Posso usar esse daqui mesmo É rapidinho Pra lavar a mão Licença Tá Ai, meu Deus do céu Ela tá muito chata Ai, sério Ai, como é que eu fui ter uma amiga dessas, viu? Ai, que ideia foi na minha cabeça Agora eu vou ter que aturar ela, né? Meu Deus do céu Eu vou ficar esperando aqui, então, ela Ufa, pronto Usei aqui, viu, Alicia? Eita, já tá de noite É, pois é, né? Você demorou Meninas Oi, pai Eu estou saindo pra uma reunião super urgente E, Alicia, leve sua amiga Marina no The Brick, ok? Tá Tá bom, pai Carro? Não Por favor, vamos nesse grandão Tá Não, não Marina Tá bom Esse carro custa caro Mas eu sei dirigir, tá, querida? Ah, tá Mas esse daqui é automático Ah, tá bom O meu também é Vamos Tá, vamos The Brick fica aqui Esse é o The Brick Esse restaurante ganhou cinco estrelas Michelins É verdade Vem cá Meu Deus Meu Deus, meu Deus Oi, moça Olá Eu vou querer a mesa a maior de todas Ok Pode se dirigir ali, Alicia, por favor Tá bom, obrigada Nossa, mas ela nem falou se tá cheio ou não Ela já falou isso? Que você já pode se dirigir ali? Sim Por quê? Ué, porque eu sou a filha do prefeito, né? Ai Do presidente É, isso daí Nossa, mas, Alicia, você só fala isso toda hora, né? Ah, mas é claro Você nunca pisou nesse lugar Também nem tem como Nossa, esse lugar é incrível É, moça, pode vir aqui Ah, com licença, meninas O que vocês vão querer para comer? Eu vou querer o prato mais caro do cardápio Eu vou querer apenas um frango passarinho, por favor Frango passarinho? É É, bom, a gente tem alguns tipos de frango Eu vou trazer aqui, tá bom, meninas? Com licença, se divirtam Hum, tá Meu Deus, esse lugar é incrível, Alicia De verdade Eu acho que eu nunca vi um lugar tão bonito quanto esse Eu tô muito maravilhada Meu Deus Nossa, Marina, precisa ficar assim Ah, mas também, né? Você nunca pisar em um lugar desse Porque nem eu sou a filha do presidente Nossa, Alicia Ah Você não precisa falar desse jeito, né? Porque, bom Eu sei que eu não tenho o dinheiro que você tem Eu não sou a filha do presidente Mas, às vezes, uma vez no mês Eu talvez poderia fazer isso Eu não sei quanto que custa o prato aqui É, pois é, né? Porque você nunca veio aqui Então, bom, vamos falar do meu aniversário Como é que foi, né? No ano passado Porque ainda vai chegar É, mais ou menos, porém, dessa semana O meu aniversário Então Sério? É verdade Falta aqui uns Cinco dias Nossa, cinco dias pro seu aniversário Meu Deus O meu aniversário Sério, Alicia Ele foi muito legal Porque, assim A gente chamou o Naldo Benny Pra cantar na minha festa E aí ele chegou e fez assim, ó Love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir Você acredita? Marina Assim, não foi muito legal, não Diferente do meu aniversário Por quê? Como assim? Quem que foi no seu aniversário? Bom Nos meus últimos aniversários Foram a Blackpink O BTS Ariana Grande Mentira Olivia Rodrigo Meu Deus Alicia, isso seria meu sonho da vida inteira Essas pessoas socarem na minha festa É, né? Mas você não pode Porque eu sou filha do presidente, né? Então você não pode fazer essas coisas Alicia, você não precisa falar isso pra muita da hora Eu já sei que você é filha do presidente Já tá estampado na sua cara Inclusive, eu fui na sua casa Mas eu já sei dessas coisas Ai, tá, tá, Marina Mas me deixa falando que eu sou a filha do presidente, né? Meu Deus, você se acha, hein? É, meninas Por favor É, aqui está a comida, tá bom? Tem um frango aqui E por favor, o prato mais caro É, bom apetite Obrigada Bom, vamos comer aqui, viu? Eu acho que depois eu vou embora, viu, Alicia? É, melhor mesmo, viu? Porque eu não tô mais te aturando, não Como assim me aturando? Ai, Marina Ainda você me fala o porquê Ai, sério É muito triste a sua vida, né? Porque assim Nem pra você ser a filha do prefeito Ai, a gente poderia ser amigas de verdade Mas bestes, né? Ai você entenderia O que, né? Eu passo Porque, assim Você tem um carro pobre Você tem uma casa simples E também Olha o jeito que você veste E você não compra nada Tipo, assim, caro Meu Deus do céu Bem triste, viu? Olha, Alicia Pra mim já deu Olha, se for pra você ficar me humilhando Ficando falando toda hora Que você é filha do presidente Sei lá o quê Eu já sei E para de se achar melhor Do que os outros, tá? Só porque você tem dinheiro Não quer dizer que você seja melhor Que alguém Olha, quer saber? Pra mim já deu Não quero mais ser sua amiga Não quero mais falar com você E eu não vou votar no seu pai também Tchau Ai, tá bom Tchau Ai, essa invejosa, viu? Pra que eu fui ser amiga dela? Ai, sério Que destressante Que que é isso, Alicia? Que que tá acontecendo, minha filha? Ai, pai, você não vai acreditar Ai, ai Que que foi dessa vez, hein? Ai, pai Olha, não deu nada certo hoje Aquela menina que veio na nossa casa Ai, sério Ela ficou brava comigo e Sabe? Ela terminou a amizade comigo Quer saber? Eu nem precisava da amizade dela Só porque ela não tem dinheiro Ela é invejosa E não deixa eu fazer as minhas coisas Sabe, pai? Ela tem inveja das coisas que eu tenho Por ser a filha do presidente Alicia Pera lá, querida Você está errada Pelo que eu entendi Você está se achando Porque é minha filha Não pode ser assim não, Alicia Você tem que ter humildade Você acha que eu virei presidente Por quê? Porque eu sou humilde Eu sei exatar bem as pessoas E nem por isso eu me acho Você está errada Você tem que ir lá pedir desculpas Agora Ai, tá bom, tá bom Acho que você está certo mesmo Pronto, pai Chegamos Acho que essa daqui é a casa dela Pelo carro dela Chame a menina Marina Ai, não acredito O que ela vai fazer na minha casa? Ué, minha casa não é tão pequena pra ela? Ah, oi O que foi? Ah, presidente? É, podemos entrar na sua casa? Com licença Sim, claro Entrem, por favor O que aconteceu? Bom, Alicia Eu já falei que eu não quero mais falar com você Bom, eu vim aqui pedir desculpa, Marina Porque eu estou errada Eu só falava que eu era filha do presidente Que eu tinha tudo de melhor e tal Bom, assim Você até pode falar das minhas coisas e tal Assim, sabe? Você também pode falar das suas Mas eu percebi que eu estava me achando muito, sabe? Só porque eu sou a filha do presidente E bom, eu acho que eu não devo ser assim, né? Com certeza eu não devo ser assim Porque é muito feio se achar dos outros Por exemplo O meu pai conseguiu ser presidente Porque ele era muito humilde E ainda é Olha, realmente, sabe? Eu fiquei muito chateada Porque você ficava se achando muito E me humilhando ao mesmo tempão Que eu não tinha aquelas coisas Porque eu não era filha do presidente Olha, pode até ser uma verdade Mas, bom Eu estou construindo aqui a minha vida E, bom, eu fiquei muito chateada com isso, Alicia Não é verdade Por isso eu vim aqui me pedir desculpas Porque meu pai, né? Fez enxergar isso Exatamente Tem que tratar bem as pessoas, né, Alicia? Porque tem dinheiro Que tem que desfazer dos outros Tem que ser amigo de todo mundo E se dar bem É verdade Então, Marina Você me desculpa Eu prometo que não vou falar mais Que eu sou a filha do presidente E a gente pode compartilhar Os momentos juntos também Olha, claro, Alicia Eu achei você legal Só que, bom Só isso que ficou meio ruim pra gente, né? Mas, enfim Eu aceito sim ser sua amiga Então, obrigada Então, você tá convidada pra mim fazer dia aniversário Então, assim Você aceita? É claro Claro que eu aceito Ótimo, ótimo Maravilha Então é isso, garotos Se divirtam Passem bastantes Brinquem E é isso, tá bom? Estou indo para o trabalho Beijos Tchau Tchau Vamos pra fazer nossa festa de pijama, Alicia? Vamos Uhul Tchau 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 Tchau